Com os pés a banhar na água do rio Kwanza, a deslocar-se numa embarcação, a deslizar no seu espelho de água, a comer o peixe aqui pescado ou a sentir a lâmpada para iluminar a casa, o angolano faz justiça ao dizer, muito agradecido, rio Kwanza. Para o Cota José, é mais do que justo que todos os angolanos agradeçam ao maior rio do país. E o pequeno pescador, de olhar cativante e sorriso tímido, tem realmente motivos para isso. São 65 anos a viver das reservas naturais deste gigante de 960 quilômetros de extensão, com uma vazão média, antes da construção de laúca, de 530 metros cúbicos por segundo. Uma força que corre o país, como uma serpente cheia de curvas e graça, a desenhar um novo horizonte de desenvolvimento sustentável e oportunidades para toda uma nação. O mesmo rio que empresta o peso do seu nome à moeda nacional, também abriga os principais projetos de aumento da produção de energia elétrica de Angola. Objetivo fortalecido em 2013, com o lançamento do Plano Nacional de Desenvolvimento. O Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017 do Governo de Angola tem como prioridades a manutenção da estabilidade interna e a melhoria da qualidade de vida da população de Cabinda ao Cunene. As riquezas naturais do país são tesouros que permanecerão e vão promover a transformação de Angola e o bem-estar de todos os seus filhos. O Plano de Ação do Setor de Energia e Águas é um marco importante para a produção de energia elétrica em Angola. Os objetivos e projetos desta iniciativa foram todos planeados pelo Ministério da Energia e Águas. O Plano prevê, até 2017, o aumento significativo da capacidade de produção, transporte e distribuição de energia para todo o país. Com 110 metros de altura, 1470 metros de comprimento, Cabinda tem a capacidade de produção de 520 megawatts, tendo iniciado a produção de energia em 2005. Mas os benefícios desta obra vão muito além do fornecimento de eletricidade. Com a grande disponibilidade de água e energia, o Ministério da Agricultura criou na margem direita do rio Kwanzaa o Polo Agroindustrial de Cabinda. Um projeto administrado pela SODEPAC, que se destina ao desenvolvimento regional integrado e autossustentável da população. As mesmas águas que movimentam as turbinas geradoras de energia em Capanda impulsionam outro importante projeto do Ministério da Energia e Águas, a barragem de Cambando. Com capacidade de produção atual de 180 megawatts, a barragem está a ser reabilitada pelo governo de Angola sobre gestão da ENEM e do GAMEG. A construção de uma nova central de produção, equipada com 4 turbinas para gerar 175 megawatts cada, vai elevar a capacidade do fornecimento de energia de Cambambe para 960 megawatts até 2016. Um salto gigante para a economia, benefícios ainda maiores para toda a nação. Para seguir as metas do Plano Nacional de Desenvolvimento do governo de Angola, o GAMEG, na fase final da construção de Capanda, iniciou a realização de estudos para a viabilidade de implantação de outros aproveitamentos hidroelétricos no Médio Kwanza, a Jusante de Capanda. Resultado, a possibilidade de colocar o país no caminho da autossuficiência de energia com a produção de 7 mil megawatts em todo o escalão. O primeiro passo para essa independência energética está a 40 quilômetros além de Capanda, a Pedra de Laúca e o Rio Kwanza. É aqui, no ponto de encontro entre estas duas maravilhas da natureza, onde está um dos principais projetos do Plano Nacional de Desenvolvimento no setor de energia, o aproveitamento hidroelétrico de Laúca. Este empreendimento teve início em junho de 2012 com as obras para o desvio do rio. Hoje encontra-se com 23% de avanço físico. Em 2017, quando entrar em operação, Laúca irá produzir 2.067 megawatts de energia. Uma obra deste porte tão importante e estratégica para a eletrificação do país exige muito planeamento, cuidado, educação e tecnologia. Serão 6 milhões de metros cúbicos de escavações a céu aberto, o equivalente a uma área do tamanho de 2 mil piscinas olímpicas. A extensão das escavações subterrâneas em Laúca corresponde a 21 quilômetros, distância equivalente entre o centro de Luanda ao bairro Benfica. Serão utilizados 2.600.000 metros cúbicos de betão compactado a cilindro e 500.000 de betão convencional. Este volume é 68 vezes maior do que o utilizado na construção do prédio Bars Khalifa, o mais alto do mundo localizado no Dubai. A altura da barragem principal equivale a um prédio de 45 andares. A construção de um empreendimento do porte de Laúca deve iniciar-se antes de qualquer escavação. Tratando-se de um empreendimento distante das principais províncias, o primeiro passo é criar uma infraestrutura adequada para que os trabalhadores tenham uma boa qualidade de vida. Alojamentos, refeitórios, postos de saúde, espaços de lazer. A infraestrutura completa do canteiro é montada para assegurar o bom andamento dos trabalhos e o conforto adequado aos trabalhadores. Tudo em Laúca é grandioso. Os números desta verdadeira cidade impressionam e valorizam ainda mais a obra. O projeto tem a capacidade para alojar 5.000 pessoas, dos quais 4.000 já estão ocupados. O quadro de colaboradores de Laúca é formado na sua maioria por angolanos. São 2.666 trabalhadores provenientes das 18 províncias do país, que poderá alcançar 5.000 no pico das obras em 2015. Expatriados completam esta integração de experiências profissionais e culturais. Na cozinha, 12.000 refeições diárias são produzidas e no pico das obras, este número deverá subir para 18.000. 100% dos gêneros alimentícios são produzidos em Angola. A estrutura também conta com um moderno e completo ambulatório médico. Profissionais e equipamentos de última geração garantem o atendimento a qualquer tipo de ocorrência. 1.800 peças de roupas são lavadas todos os dias. O projeto contempla também uma grande estrutura de lazer, visão do bem-estar dos trabalhadores após as atividades laborais e nos fins de semana. Campos de futebol, quadras de básquet e tênis, além de ginásios, garantem a diversão e a manutenção da saúde a 100% dos colaboradores. E como suporta os colaboradores, o projeto ainda conta com uma sala de cinema para 130 pessoas. Cyber, sala de jogos eletrônicos, lanchonete, supermercado, farmácia, além de salões de cabeleireiros e uma agência bancária com multicaixa. Para a realização da obra do aproveitamento hidroelétrico de Lauca, foram feitos grandes investimentos na área de suporte técnico. São equipamentos modernos como o bulldozer, pás giratórias e, principalmente, as centrais industriais como esta, que possuem um sistema de correias que transportam o betão compactado com cilindro direto para a barragem. Atualmente, são as maiores em operação em África. A preocupação com o meio ambiente é hoje pedra fundamental de Lauca. Após a obtenção da licença ambiental emitida pelo Ministério do Ambiente, programas que visam as boas práticas do processo produtivo e a gestão responsável dos recursos estão a ser aplicadas em todos os processos da construção, conjuntamente com o GAMEC, Mineia e o Ministério do Ambiente. As estruturas de fornecimento de água, tratamento de resíduos e afluentes, controles de emissões atmosféricas, drenagem, urbanismo e viveiro de produção de mudas para a recuperação de áreas, foram projetadas e são operadas com as normas e padrões internacionais estabelecidos na ISO 14001, princípios do Equador, exigidos pelos organismos financiadores internacionais. No âmbito da segurança do trabalho, foi criado um núcleo de segurança. O objetivo é capacitar e orientar os colaboradores sobre as técnicas para a prevenção permanente dos acidentes. Os treinamentos são realizados de maneira prática e dinâmica e acontecem em seis áreas distintas. Trabalho em altura, montagem de andaimes, combate a incêndio, espaço confinado, simulação do túnel e espaço do conhecimento, onde o colaborador reforça em sala de aula todas as práticas de segurança, saúde e meio ambiente. Outro importante projeto desenvolvido em Laúca é sobre o tema Condições Dignas de Saúde. O programa tem como objetivo fornecer assistência médica de qualidade e informações sobre sintomas e prevenção das doenças mais comuns da região a que os colaboradores estão dispostos. Em parceria com o governo de Angola e com administrações provinciais, a estrutura do estaleiro de Laúca está a servir como base para diversos programas e projetos sociais que contribuem com a melhoria da qualidade de vida e das comunidades do entorno da obra. São construções de fontenários, fossas, reabilitações de escolas e postos de saúde. Estas ações também promovem melhorias no atendimento de saúde, com a realização de campanhas de vacinação contra sarampo e febre amarela, além de trabalhos de prevenção e diagnóstico de malária e sida. Os esforços para a realização de obras com alta complexidade técnica exigem um grande número de colaboradores qualificados em diversas especialidades. Para atender a essa demanda, o projeto desenvolve em Laúca cursos e programas dedicados à formação e qualificação da mão de obra. O principal exemplo é o programa Acreditar. O programa oferece cursos completos para a formação nas áreas a que o projeto necessita, como pedreiro, ferreiro, carpinteiro, canalizador, técnicos em topografia, operadores de equipamentos pesados, dentre outros. No próximo ano, será iniciado o programa Acreditar Montagem, formando pessoas para atuar na montagem dos equipamentos eletromecânicos. Até o presente momento, foram realizadas 5 mil horas de treinamento, com 1.300 participantes. O projeto também é uma grande oportunidade para os jovens angolanos que acabaram de se formar. São engenheiros, arquitetos, administradores e economistas que, através do programa Jovem Construtor, encontram em Laúca a sua primeira oportunidade de trabalho. Tudo o que está a ver até agora corresponde à primeira etapa de uma obra que vai contribuir para a autossuficiência de energia elétrica de Angola. O Plano Nacional de Desenvolvimento e o Plano de Ação do Ministério da Energia e Água vão ganhar ainda mais força quando o rio Kwanza, que hoje corre em seu curso natural, for desviado para estes túneis. Apenas o desvio do rio, que já se encontra em 100% das suas obras concluídas, será possível isolar o antigo leito, construir a barragem em Betão e criar assim a estrutura para a formação da Albufeira. Mas não é só a eletricidade que este marco no desenvolvimento do país vai gerar. O solo fértil da região e o grande volume de água disponível em sua Albufeira vão permitir a implantação de polos água industriais nas suas margens. A partir de hoje, quando este pequeno obstáculo for removido, milhões e milhões de metros cúbicos de oportunidades e recursos começam a ser gerados para a comunidade e o país. Em 2017, o aproveitamento hidroelétrico de Laúca disponibilizará para o sistema elétrico de Angola 2067 MW. Este aumento na produção de energia colocará o país em um outro patamar, contribuindo para o crescimento sustentável e melhorando a qualidade de vida da população. Da mesma forma, a infraestrutura criada em Laúca, associada ao número de trabalhadores formados durante os sete anos da sua construção, serão a base para o desenvolvimento de novos projetos ao longo do rio Kwanza e no país. Sem estabilidade, não só econômica, mas também política, social e institucional, não haverá crescimento econômico sustentado. E sem este, não existirá emprego. Sem emprego, não existirá riqueza e rendimento e não se consegue combater a pobreza e melhorar as condições de vida da população. Legenda Adriana Zanotto